O famoso Lombardi que entrou numa banheira cheia de gelo pra aliviar o calor, será que foi isso? Então, ele não falou pro que que é. Foi o Kawan Reymond, ele apareceu numa banheira cheia de gelo. Tem muita gente que faz crioterapia. Ah, é? É uma terapia usada por muitos atletas. Eles ficam no gelo depois de fazerem exercícios físicos. Tem um vídeo, vamos ver, vamos ver. Nossa, deve ser mó difícil. Nossa, gente, dói, né? Deve doer. Você vai morrer. Medicando no gelo. Não é nada. Alguém falou, você vai morrer, olha lá. Nossa, meu irmão. Foi a irmã dele que falou. Era isso? Acostumado com o primeiro. Dez anos no sul, mano. Olha a cara dele. Nem fala agora o boneco, ó. Não, é. Meu. Você vai morrer. Agora, agora me fala uma coisa. Como que... Tem muita coragem de fazer isso, né, gente? Gente, mesmo no calor, deve ser mó ruim isso aí. Nossa. Gente, eu já vi filme isso. Nosso sujeito tem a banheira, enche a banheira de gelo e... Tem até um post dessa história toda. Olha lá, ó. Ele falou que tava virando picolé. Caçarola. Mas olha, vou te falar uma coisa. Eu não teria coragem. Ué, se o médico diz pra você, isso deve ser, não é qualquer um, tem orientação médica, alguma coisa assim. Do contrário... Ou fez pra aparecer também, né? Você acha? Ou fez pra aparecer com gelo adicto. Você tá louco. Ah, esse povo posta qualquer coisa na rede social pra virar a notícia pra ficar na mídia. Será que ele precisa, esse cara? Ah, às vezes tem gente que não precisa e faz. Você sabe disso, Lombo. Será, Fabiola? É um desespero que eles têm pra aparecer. Você faria isso? Não. Mas mesmo com aquele calor que você tomou ontem, o calor inteiro, o dia inteiro na piscina... Não, aquele não. Não? Não faria, não. Tá certo. Gente do céu, que loucura. Eu não teria coragem também, não.